Cuida Zé, cuida que a gente está começando aqui mais um vídeo aqui então, já estamos gravando, já está gravando, já está gravando, é isso pessoal, estamos aqui mais uma vez na casa de Zé, do sítio dos caminhos aqui em Aroeira, onde a gente está quase terminando aqui a casa da família aqui, estamos aqui para mostrar para vocês algumas coisas tal, conversar com o Zé, com a família e atualizar as coisas para vocês aqui, o que foi contado, o que foi gasto, o que foi feito durante a semana, tudo isso e muito mais a partir de agora, agora, aonde Zé, no canal, é verdade, tudo isso, agora, eu já estou aqui, antes de começar Zé, aqui literalmente, eu já vi, o que aconteceu ali Zé, aquele pano ali no banheiro, foi Jair, já tomou banho, foi Jair, já tomou banho aqui, 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 já vai daqui a pouco para o Juazeiro, e o homem está ansioso, o homem está ansioso, ele está ansioso, corre para lá, corre para lá, é a primeira vez dele, a primeira vez já é isso no Juazeiro, é, a primeira vez que ele vai, que Deus quiser, que hora, já tomou banho, já tomou banho, que hora vai sair o ônibus, é, eles vão sair daqui, meia-noite e quarenta, uma hora, né, Vixe Maria, é quantas viagens que foi, o ano passado, eu fui, eu saímos daqui, de cinco horas, chegamos lá, o dia inteiro aqui está boa, não, o dia inteiro aqui está boa, não, o dia inteiro aqui está boa, não, o dia inteiro, o dia inteiro, quase 12 horas, quase 12 horas, quase 12 horas de viagem, já, isso vai daqui a pouco para o Juazeiro, o Juazeiro do Norte, do Ceará, do Norte, Rádio Cícero, é, 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 está ansioso, aí pessoal, a partir de agora, vamos prestar conta para vocês aqui na casa de José, quanto que temos na conta de José, quem mandou dinheiro para José, o que falta, tudo isso e muito mais a partir de agora, do canal, nem nessas coisas, não é isso, é verdade, então vamos lá, Zé vai ler aqui o nome, de algumas pessoas, né, também nunca leu o nome das pessoas, nem Jailson, vamos ver, ó, José de Aroeiras, a última prestação de conta, a gente tinha aqui, pessoal e José, a gente tinha cento e cinquenta, aliás, cento e noventa e cinco reais, na última vez, cento e noventa e cinco, qualquer dúvida é só assistir o vídeo anterior, o vídeo de prestação de conta, logicamente, que vai estar lá, cento e noventa e cinco, então vamos começar daí, quem vai ler? José vai ler, Vitamino? Olha só, aí de lá para cá tiveram algumas doações, graças a Deus, e muito obrigado a todos que ajudaram, muito obrigado mesmo, quem participou? Olha só, Pedro Faria, de São Paulo, de Cachoeira, ele falou assim, ele falou assim, Pedro Faria, sou de Cachoeira, mas moro em São Paulo, ele mandou duzentos reais, obrigado, obrigado Pedro, um abraço, muito obrigado, viu? Professor Rogério do Recife, lá de São Paulo, vai vir para o Recife, viagem é boa, professor Rogério mandou dez reais, é sempre pacífico o professor Rogério, é toda vez, toda vez que participa, é toda vez, um amigo do Rio de Janeiro, lá saímos do Recife, vamos lá para o Rio de Janeiro, um amigo do Rio de Janeiro, mandou cem reais, obrigado, muito obrigado, Maria das Graças, das Graças, Maria das Graças, mandou quinze reais, obrigado, muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, aí pessoal, os valores aqui, das pessoas que mandaram os comprovantes, são 520, das pessoas que mandaram os comprovantes, mas o valor total, com as pessoas que não mandaram, e com o valor que já tinha, e com as pessoas que mandaram, deu 643, o valor geral, 643, movimento da semana, ou seja, gasto, o que foi comprado, o que foi mão de obra, não comprou nada, só foi um dia de serviço, todos os gastos da semana, só foi um dia de serviço, então todos os gastos da semana, pessoal, foi só 100 reais, que foi um dia de serviço, então 643, menos 100, fica 543, então nesse exato momento, aqui temos na conta de José, 543, pronto, está boa de demora, não está, Tamir, Tamir está só rindo ali, se Deus quiser, logo vai sair, aí o que falta, parece que está perguntando, o que falta na cara de José, para eu vir morar com tudo, malicuia assim, o que falta? É o que falta, é o que está faltando, assim, 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 o que está faltando, sabe o que é? Vamos morar assim, 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 aqui dentro, aqui, aqui dentro, o que falta? Aqui dentro, só falta ajeitar o banheiro agora, aqui dentro, vamos lá, para o dentro, vamos em casa, o banheiro, esse negócio daqui da pira, e as portas daqui do banheiro, então só as portas, então, resumindo aqui pessoal, são as portas dos quartos, já estão ali, já estão aí, vou mostrar aqui a pouco, só falta fixar, colocar no lugar, as três portas dos três quartos, um quarto, já não está, porque esperando as drobadistas, chegar ali, falta as drobadistas aí, pegar lá na casa matra construção, mas é, é, é só ir lá e pegar, e vir aqui e colocar, é coisa, é jogo rápido, não tem muito, como se diz, não tem dificuldade disso não, é só ir lá e pegar, Zé mesmo vai pegar, não vai? Eu mesmo vou pegar, então, eu fui naquele dia, não tinha chegado, agora, o que está, o que está com a pulga atrás da orelha, é, quem vai terminar? Porque os meninos não estão ocupados, Mariano está ocupado, o que está com a pulga atrás da orelha, o que está com a pulga atrás da orelha, o que está com a pulga atrás da orelha, tem um menino? Cadê o menino? O que está com a pulga atrás da orelha? É, porque Mariano está ocupado, que vai terminar o marinaldo, né? Marinaldo, vem um dia, o outro dia não vem, porque é por causa do menino, ou vai fazer as coisas dele, e a gente precisa terminar, como ele faz? É que vai terminar ele, falar com ele para a gente terminar, né? Temos que terminar, não podemos ficar, é terminar o serviço, porque o serviço está terminado, pronto, pode partir para outra coisa, não podemos ficar aqui, como você diz assim, no meio do caminho, é verdade, no meio do caminho, graças a Deus, e aqui já está ficando pronto, É isso que falta, e todos que assim, você pegar, ter fé em Deus, o pessoal sair, né? Justamente, José, vou mostrar, aí o pessoal, que assim, que nem direto, acaba vindo de longe, que nem, acaba vindo de longe, né? Que nem Jesus, vem no carro para cá, vem no carro, porque eu venho, sabe de onde José? Onde tu terminou aí, José? A gente foi lá em Carapé, mas tu sabe onde? Eu fui naquele dia lá, tu foi comigo lá, é longe? Daquela ladeira que a moto, subiu fumaçando muito ali, foi, será que é longe? É longe. E ladeira? Então eu fui lá em Carapé, para os pessoal, deixar umas compras lá, de lá eu vim pelo Uruçu, e agora eu estou aqui, eu saí de casa, para você ter uma ideia, eu saí de casa com o carro meio, o tanque meio, já está na reserva, é isso mesmo? O tanque meio é mais ou menos, 150 reais, o tanque meio, porque ele é 300 reais, para encher o tanque, então é 150 reais, então quando eu saí de casa pessoal, estava o tanque meio, quer dizer, e pronto, é isso. Está vendo? Aí que nem é assim, gasta? Aí o pessoal assim, que o cara anda para longe, quando é na moto, ele gasta menos, o pessoal, ajudar assim as pessoas, se ajudar 50, o cara vai dar, bota 50, bota 30, vida para gasolina, e assim o cara vai levando. E assim ele vai ganhando vida, dando recursos para andar mais, é verdade, porque se o cara sem gasolina, não roda. Se o cara começar, os recursos começarem a ficar escasso, pronto, você não anda, não anda, não é? Eu bem, graças a Deus, estou muito satisfeito, quando começou, satisfeito, certíssimo, ou não? Cadê, cadê a comemoração? Vamos ver se está. É depois. Ah, é depois, não é agora não? É depois. Aí quando, agora José, fica aí José, pode dizer, pode continuar aqui, dizendo o que tu ia dizendo, pode continuar. Aí quando começar, quando nós viemos aqui, ninguém sabe nem, ainda quando vem, né? Fica assim agora. Daqui um dia não é falta, ainda aqui um dia está aqui, se Deus quiser. Vamos causar um chique no último, bonito, olha só. Foi a, a música que mandou, né? Delmar, lá do Pará, e sua mãe que vem ajudando muito. E quem chegou aqui? Lindona, tomou um banho, olha, passou reto, falou para o meu, ei ó, sabe o que chegou aí ó? Ah, Não é, velho. Olha ele aqui ó, olha quem chegou. Eu não falo, velho. Então chega pra aqui ó, ela chega aqui um segundo, vai pra dentro, filha lá. Não faz velho. Acostumou, ela ia acertumou, ela ia ir pra dentro. Então Zé, é isso, olha como ficou. Ficou assim pessoal, limpo, rolinho aqui ó, aí borrou um pouco, depois passa a tinta aqui ó. Passa a tinta aí ó. Falar em biquinha, e falar em Delmar, que doou essa pedra aqui ó, essa pedra aí, carro-pipa, carro-pipa d'água, ela doou muita coisa, ela vem doando muitas coisas. Ela falou que, a mãe dela aliás, falou que vai ajeitar para doar as bicas, para pegar, colher água, para coletar água, na época da água. Eu mesmo, graças a Deus, depois que ela mandou a gente do que esse carro-pipa aí, ó, tá sossegada aí. Água tem a vontade? Água tem a vontade. E tem para ele, e tem para o vizinho, se precisar chegar, pode pegar também. Ah, pode pegar? Pode. Não sacanho não? Não, não sacanho, não tem vergonha não, chega bastante da minha, chico, não, não tem vergonha não, que isso aí, vem do pessoal me der, deu para mim, mas dá para todos, né? Dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Não tem esse negócio de chegar assim, dizer que não tem não, tem. Dá para todo mundo, e sobra. Já, o senhor pegou um balde para tomar banheiro, já inaugurou o banheiro, tá bom, tá bom, viu? Olha só, pessoal, o que falta, ele dizia aqui, o que falta, sim, teve uma pessoa que mandou, mandou um dinheiro, acho que foi Pedro Faria, desse que nós falou aí na prestação de conta, que era também para comprar, ele falou, neném, aproveita o dinheiro, aí compra verniz para poder passar nas portas, aí a gente vai comprar uma lata de verniz, pessoal, para a gente passar nas portas, viu, seu Pedro? Obrigado, viu? Assim que a gente passar por lá, a gente vai o verniz, um pincelzinho e tal para poder passar nas portas, nas janelas, é, 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 você faz, bem facinho, porque aí, quando a chuva bater, conserva, principalmente aquele lado de lá, e essas madeiras, se não botar, ela está, quando é de manhã, quando eu venho abrir aqui, ela fica que nem um, que nem um pote em branco, é um bicho já, É, é um pote em branco, aí passando um verniz, pronto, isso, passando um verniz, fica da hora, com um lixezinho, trago uma lixezinha, olha só Pedro, as portas estão aqui, ó, as portas estão aqui, tá vendo, elas estão aí, só esperando, elas estão aí, para que José? É só esperar chegar, só para ir se empreender, para lutar, né? Só esperando, como se diz assim, esperando alguém que pegue elas, e coloque no lugarzinho, exato, né? Sim, ontem eu, ontem eu passei ali, cantalinho, aí o que, lá o papai, eu disse a tudo, ele disse, diga, me diga, ele vem fazer um vídeo aqui, para que eu fazia um vídeo, para que eu fazia um vídeo, para que eu fazia um vídeo aqui, o como, o menino da manjoana, sim, para que eu fazia televisão, geladeira, como é o nome dele? É, manda um abraço para ele, o meu nome dele é, Zé Hilton, Zé Hilton, é, é Sikman Joana, Aí eu comecei, mas ele, ele disse, um dia vem aqui, para que eu fazia um vídeo aqui, e tal, eu disse, tá bom, Sikman Joana, Fagundes, Paraíba, pessoal, Zé Hilton, né? É, Zé Hilton, abraço, por certa, moto, carro, televisão, geladeira, faz tudo, ele disse, diga, ele vem aqui, eu diga, ele vem, que é gente boa, ele falou, tanto eu, com a família dele, que lindo, a mulher, não, a mulher, é, filha de cariminha, Zé Jano, ela é filha de cariminha, Zé Jano, o que está esperando aqui, pessoal, também, é a, a bombinha aqui, tá vendo, ela está aqui esperando, aqui, ó, opa, volta, 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 meu querido, vamos ver se vai voltar, isso vai até pegar, voltou, não foi o tempo, tu te lembra, vi, agora para ele, não, vi, tu, quando te casar, tu vai ter que botar, esse aqui, perto da beira, na sua cama, ó, para botar, para que? para tu ficar balançando, um menino e cantando, para, 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 para ser assim, ó, ah, é, porque, conforme o cabelo, tu, 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 aí tu vai ver, aí tu fica balançando, balançando menino e cantando, e é, ó, tá certo? Ah, sem potência de cima não, posso sair daí, e aí? Sai, vem, é daí, em cima das portas, vem, olha só, é, olha só, aí aqui, pessoal, a, a pia está assim, ó, eu já mostrei, mas vou mostrar de novo, a pia está assim, ó, vou virar aqui para a câmera da frente, que filma melhor, pessoal, eu mandei ela ir lá no, na, na, ela não foi, não deu certo? Que ela manda desligar, né? Uhum, desligar, aqui, quando colocar a cerâmica aqui, ó, fica chique demais, fica chique de doer, coloca nessas partes aqui também, ó, Coloca aqui, nessa parte aqui, um acabamentozinho bem bonitinho, aqui em cima, aqui, para ficar bom de limpar, é, fica bem bonitinho, pessoal, chique no último, aí o banheiro aqui, já está inaugurando, colocou um pano ali, já é isso, né? Isso é a distância de uma pedra, não vai ser? Aí é uma pedra, uma pedra certinho não, é, é, é uma pedra mesmo, não é limita, pronto, colocou uma pedra aí? Não, aqui depois, só tem um, aqui, você depois, tirou só a tirinha, não tem muito, tira aí, é, não vai ser aqui, colocou fora do ponto, viu, só que deixou ela, e entrou lá, porque ela desceu aqui, o senhor já está tentando aí, ver aí quem ficou fora, mas é isso, ficou tudo ok por aqui, pessoal, tudo ok, tudo ok por aqui, o outro quarto aqui, está meio escuro, vamos assim de aqui, aí, pronto, a janela aí, tudo ok, daqui um dia no chuveiro, o outro quarto aqui, já tem jeito dormindo por aqui, ó, já tem jeito dormindo por aqui, esse é bem aqui, vem dormir aqui, ah, é bem? chega? é, do bem, mexe no telefone aqui dentro, ah, entendi, é bem, capiu? eu, 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 eu tenho que ir para aqui, aí eu tenho que esperar o negócio aí, logo tem o mensagem, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, não tem esses quadros, senão fica aqui, pô, eu estou pensando, não tem cama não? tem só um, não, vamos cá, vamos cá, vamos cá, vamos cá, vamos cá, eu vou mostrar o que tem, vamos lá, bem pensado, bem pensado, é isso, vai ficar os quartos, estamos entrando por aqui, dona Lerinha está na cozinha, está fazendo o que dona Lerinha? para café no fogo, dona Lerinha está na cozinha, fazendo café, mãe, eu quero mesmo, eu quero mesmo, o Tamir já disse que queria café por aqui, aí a gente vai mostrar aqui, pessoal, vamos ver, oi, tu falou o que? olha só, essa daqui é a cama de vocês, do casal, é, aí, aqui quebrou, duas, a cama do casal aí, é, tinha uma cama aqui mesmo, tinha, ela quebrou, o gato fez o que gente? é, o gato quis arranhar, aí só ficou um colchão novo dela, está aí guardado aí, só ficou esse colchão aqui, o colchão com esse colchão é novo, aí está as peças com esse pano, e o prato dele ainda para baixo, aí fazer o que? eu digo não, depois não aí, viz Maria, olha essa porta aqui pessoal, é, uma janela de novo, olha o que que a janela faz aqui, com as poras, esculachou, esculachou a porta, foi, ela fica solta, sabe, fica solta assim, mas, quando tem fogo, quando tem negócio de fogo, de panela, tem de coisa a ela, vai comer aí, tem de prender ela, olha, olha para aí, de quem é essa daqui, tem duas aqui, tem outra aqui, a minha é para este reino, 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 a tua é a qual, a marrom ou a preta, é isso? a preta, tu vai fazer nela? com ela? essa daí é uma preta e uma marrom, a preta está ali, a outra preta ali, então é isso pessoal, aqui, e o ex dorme em que? vamos lá, já é isso, dorme em que? e o ex no sofá, no sofá, e o ex no colchão, João, dorme em que? na rede aqui, na rede, também dorme em que? também dorme ali dentro também, também dorme ali dentro, e a menina dorme onde? ali também, e ledinha? ali dentro também, e tu? eu dorme aqui nesse colchão, sim, ah, entendi aqui pessoal, aí dorme mais três, moça aqui, as três moças, eu dormo aqui no colchão, não tem a cama dorme, dona ledinha, dona tamire e dona e os homens, dorme aqui, eu boto aqui, dorme aqui, ah, tá, eu dorme aqui, tu dorme aonde? socorro, ela falou o que? não entendi nada, ei, ei, fique quietinha, fique quietinha para não derramar a comida, eu não entendi agora pessoal, ei, eu falo do jeito que é a arma rede, mas que o tio está em cima da casa, cadê a corda que é a arma rede? tá aí na pote aí, sim, tá aí na pote, aí ele tira de noite para armar, ele tira de noite e arro, ei, acontece de não vier só ele se estourar, se quebrar as canelas dos povos, se maria pessoal, e tem muita brecha, vixi, olha, não, brecha tem demais, oxe, eu quis ver, olha, tem brecha demais, é brecha demais, quem é que abre essas teias? oxe, olha, menina, menina, olha aqui, olha, chuva, pergunta ela quem, quem faz isso na casa, hein, quem abre essas brechas, hein, menina, menina, por que a menina faz isso? menina, menina, não é para fazer isso mais não, menina, menina, a menina que faz, é? é, a menina, vai fazer, tira ela do pé do fogo, olha, mulherinha está preparando um café, você não vai fazer não na casa nova? café, tu quer café? então está explicado aqui pessoal, os homens dormem aqui na sala, e as mulheres dormem aqui na, dormem aqui nesse quarto aqui, esse quarto aqui, olha, esse daqui caiu nesse guarda, o que aconteceu com esse, esse coisa, dona Oledinha? se quebrou, caiu, diz de maria, mas é muita roupa já isso, vai lá, um monte de roupa, não tem guarda-roupa não, dona Oledinha? diz de maria, olha como que o guarda-roupa, o que aconteceu pessoal, olha, é porque não dá para mostrar direito, mas está tudo, tudo, oi? vamos tomar um pouquinho de Guaraná? está tudo trouxa, a roupa jogada, é como se diz trouxa, trouxa de roupa demais, olha que é isso, vamos tomar um chazinho, enquanto o café de, um chazinho? não, refrigerante, enquanto o coisa dona Oledinha sai, será que esse café dona Oledinha vai ficar bom? vai dona Oledinha? quer não, eu quero bolo, pronto, quero bolo, é isso, vem para cá, que você pode terminar esse vídeo aqui, depois, depois tudo dá certo, porque o cão já é ruim, dá, depois de tomar um refrigerantezinho com bolo, né Zé? é, é, é hora de fazer o que? Agradecer o povo, né? é verdade, agradecer a todos, vamos finalizar e vamos agradecer a esse povo que vem ajudando vocês, né? é verdade, ajudando o canal, ajudando essas famílias, né? a gente ajuda assim, porque vê que as pessoas merecem, e todos que ajudam, aí o pessoal diz assim, vou mandar, a pessoa faz essa, tem gente que diz assim, não, não bota, porque é pouquinho, não sei o que, é a mesma coisa de botar muito, é a mesma coisa da pessoa botar 100, e o outro botar 10, é a mesma coisa, verdade Zé, muito obrigado a todos que vêm ajudando, que vêm participando, a gente precisa pessoal, da sua colaboração, da sua ajuda, da sua participação, precisamos agora e sempre, porque o canal ele vive disso aí, né? Ele vive de doação, ele vive de colaboração, ele vive de participação, então quando você participa, você colabora, enfim, o canal cresce, o canal avança, então o canal precisa de você para poder ir avançando, e alcançando novas famílias, novas personagens, e assim novas pessoas, ser beneficiadas, assim como o José, foi aqui no sítio dos caminhos, não é José? É verdade, e todos que pegaram, com fé em Jesus, isso aí o pessoal, né? O pessoal colaborar, fica bonitinho, né José, quando você pega uma obra, desculpa pessoal, e termina, você pega ali, inicia, e termina, fica bonitinho, né? É verdade, porque às vezes teve, acho que foi uma, que a gente começou, depois a personagem não quis mais, eles não quiseram mais, não quiseram mais, já teve que, já estava com sete, sete fiados de tijolo já, a casa, uma casa até grande, tamanho essa sua, mas depois eles não fizeram mais, e a gente, tivemos que parar, então fica, fica chato, fica feio, fica feio, né? e o pessoal fica cobrando também, José, o pessoal fica cobrando também, dizendo assim, dizendo assim, neném, cadê a casa fulano, neném, cadê a casa fulano, é verdade, lógico que a gente quer terminar, pessoal, mas nem sempre, é do jeito que a gente quer, porque depende de muitas coisas, muitos fatores, é porque essa é essa minha, né? Essa minha, se eu não quisesse, depois eu disser, ó neném, não vou fazer mais não, vamos parar, tinha parado, né? Tinha parado, isso aí é chato, né? Poucava fazer isso, o cara pegou com fé em Deus, com fé em Deus tem que terminar, o pessoal, o pessoal quer que termine, né? Todas. Verdade, seu José, muito obrigado a todos, também já cansou de comer bolo com refrigerante, a menina está comendo aqui, tu está comendo o que? Tu está comendo o que? Mijão. Mijão. Ah, mijão? Feijão. Feijão, é feijão, rapaz. Tô, tô. Não, consegui agora não. Tô, tô, tô. Feijão, nega, feijão. Ô, pai. Feijão, é isso, pessoal. Vamos finalizar e vamos embora, muito obrigado a todos vocês. O que tem que dar obrigado a todos, que assim, o pessoal vê, as pessoas que precisam, que a pessoa que precisa, todo mundo vê, não vê? A pessoa que precisa vê, que o camarada que ele não precisasse, ele não ia ficar assim, assim, o pessoal ajudando, que ajuda tudo de coração, né? E se o cara pudesse, tivesse condição, não vivia numa vida dessa, vivia numa situação dessa, não. Verdade, seu José, se tivesse condiçãozinha, não vivia, não estaria com a... Vontade, vontade eu tinha, sabe? Com a geladeira, por exemplo, dessa, por exemplo, as... as... os meninos aqui não tem cama, o guarda-roupa não tem ali, pessoal. Outra pipa? E... Falta um monte de coisa, né, Guzé, por aqui, Quando comprou um troço, esse aqui, ele comprou. Comprou esse daqui, é um pouco... A prestação, é pagando, não sei quanto por mês, 100. Comprou esse daqui, mas também, comprar um guarda-roupa, e depois faltam outras coisas, né, Guzé? É verdade. Então é muita coisa, pessoal, para comprar. Renan chegou aí, vendendo trunfa. Renan e o Renan trunfa? Vamos finalizar com o Renan? Esse aqui, esse negócio, hum? Ah, ela pegando comida aqui, Guzé. Ô, ó, Ledinha, essa minha receita é maior culpado, rapaz. Olha só. Vamos lá, vamos lá, Ledinha. Ô, Renan, tu tá fazendo o que aí? Quando tu vai com esse negócio? Tu tá vendendo trunfa? Tem certeza? Uhum. Olha só as trunfa aí. Quais são os sabores? Morango, maracujá, obrigado. Vamos ver se tu é bom vendedor. Tu vai oferecer pra quem agora? Ah, não sou. É? Rapaz, eu compro tudo, agora eu vou pagar, não sei quanto. Aí quando o cliente é assim, ele diz isso, tu vende ou não? É, mesmo assim, tu vende? Vamos ver, aféras pra Tamir, pra ver qual... Pra Tamir. só dar venda. Ó, na casa ela falou que tá devendo, no caso tu vende pra ela ou não? Uhum. Ainda vende ainda? É pagadeira. Ah, é pagadeira? Olha, e já é, vamos... Olha, a gente... Então, por aqui parece que não vai vender nada? Não. Não? Pois não. Pode passar aqui no final do ano que eu compro. E por R$1,50 eu compro. Ah. Olha, naquele caso ali, aquele vendedor, ele tem um desconto, a gente faz o que quando ele pede um desconto? Tu vende a conta? É. Com R$1,50. A R$2,00. Se tu vender R$1,50 vai sair um bucada. É R$1,50. É quanto? R$2,00? Mostra aí pro pessoal, vê. É muito pequena. Muito pequena. Não, meu pai. É muito pequena? É. Você tá trabalhando pra fazer, Renan? Você tá comendo carmão galinha. Não, 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 não. Vem lá lá pra dentro também. Mas, mas, anuncia aí, anuncia aí suas trunfas. Mas vale, tá muito trabalho. Você fala assim, trunfa, trunfa, sabore, não sei de que, não sei de que. Apenas R$2,00. Renan chega por aí, tentando vender, mas, vamos ver como é que tu ia, olha, põe as trunfas aqui dentro, põe as trunfas aqui dentro, olha, eu já vendi pra lá, no Rio de Janeiro, viu? Fecha, fecha, Renan. Fecha? Olha, vamos ver o pozinho, mas segura, Renan. Segura. Como que, como que tu vendias erras? Vai aí, vamos ver. Olha, eu chegasse assim com ela aqui. Vamos ver, vamos ver se é bom vendedor. Eu queria que chegasse, eu dizia assim, eu dizia, eu dizia, o trem dizia, 1,50, eu dizia, já tá bom. Eu já vendia. E era? Eu já vendia, porque, nem... Eu só não podia vender muito. Valeu não, não gasta muito. Mas como tu anunciava, Zé? Tu tinha que anunciar, o pessoal não ia saber o que tinha aí na caixa. Aqui tem trunfa de morango, chocolate e de... Morango, maracujá e brigadeiro. Dois reais. Então, vamos, 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 vamos falar direitinho. Trunfa, 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 assim, trunfa, apenas dois reais, morango, maracujá, brigadeiro, trunfa, você quer trunfa, moça? Moça, quer trunfa? Quer trunfa? Sim, eu tenho. Dois reais. Dois reais. Tem dois reais? Você vai pedir dois reais à sua mãe? Assina, viu? Aí você vai. Trunfa, trunfa, você quer trunfa, moço? É para ele ir pedindo, hein? Ó, olha, tá pedindo lá, aí quando a criança for pedir, você espera. A criança correu pedir, dinheiro para o pai lá, você espera. Aí você já diz assim, pede, pede, quatro, pede a quatro. Você leva um de cada sabor, você já diz assim, ó. Entendeu? E você sai, você sai, você sai gritando, entendeu? Ó lá. Anunciando, aliás, ele está anunciando, né? Olha, trunfa, olha, trunfa, é dois reais. Eu tenho de morango, eu tenho de maracujá, eu tenho de brigadeiro. Mas está indo para lá, para não ser, para lá. Olha, 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 chegasse na porta, como que é? não, mas tu não conhece o Zé, não, tu chama como? Seu Zé. Ô, seu Zé, dona Maria quer comprar, ô dona Maria, quer comprar trunfa? Ô dona Maria, quer comprar trunfa? Não é dona Maria, é lei de, eu não, rapaz. Então, olha, olha a coisa do gato aí, Renan, coisa do gato, não pisou no gato, viu? Então, Renan, já está aprendendo como que é, viu, Renan? Olha, é trunfa, vamos finalizar? Finalizar, obrigado a todos? Obrigado a todos, né? Obrigado a todos, pessoal, brincadeira a parte, pessoal. Obrigado, 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 vamos embora? Oxê, agora só porque eu disse que ia pagar, todo mundo disse, não, eu quero uma. Olha lá, Renan começa ali a vender um a Zé, eu não quero uma. Olha, também o Zé também falou que queria uma, e já o Zé também falou que queria outra. Então, o Zé também vendeu quanto aí? Vamos ver. R$6,00. R$6,00. Tu vendeu três no caso. Agora, ei, não sei não. E vai só por, vai só por no, R$4,00 e R$5,00. Vai só por no caderninho? É. Mas recebe. É, R$4,00 e R$50,00. Esses clientes aqui são pagadores. Olha, não. Vai pagar a minha também? Não, não é compradão, eu tô pagando em uma. Eu tô pagando em uma. Eu tô pagando em uma. Isso é engraçado. Olha só, o Zé tá pagando uma ali. Eu tô pagando uma. E a gente vai finalizar por aqui, pessoal. Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá. Obrigado. Eu sou correndo, eu vou pagar mais duas. Hã? Vou pagar mais duas. então, Renan, tu vendeu quantas aí, Renan? Três. Vendeu três. Toda casa chegar a vender três? Quer também? Quer não. Isso é doce? É. Não, eu não posso comer doce, não. Não, vai pagar o amigo. Vamos ver o que é isso aqui, pessoal. Nunca come isso, não. Vamos ver. Tem, tem, tem um maracujá, tem um maracujá aqui. Maracujá? Esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor. Não, pode estar. Vou descartar aí, Renan, como que é o negócio aqui, Renan? É uma cobertura de chocolate, é? É. Renan aqui me dá uma trunfa. Olha só, é, ah, pessoal. Ah, é isso aqui, ó. Eu não sabia, eu não sabia que era isso, não. Eu trouxe o troço enrolado no papel, eu pensava que era outras coisas. Hum. E é gostoso, não é não? É bom? É gostoso. Tu recomenda? Tu recomenda? Boa. Então recomenda aí, recomenda aí pro pessoal. Ó, pessoal, quiser vir comprar trunfazinho do Renan, é gostoso, é barato, nos preços. É, mas quem tem que te falar, é fazer ele. Ué, Renan, Me assustou. É, Tu dizia, Renan, eu saio assim, gente, eu tô com a caixa dessa, é trinça, é baratinha, dois reais, cortosa, só bato, cinco meses, não medo nem faz nada, é assim, é? Fazer assim, é. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Show, vamos embora. Obrigado, pessoal. Brincadeira, pessoal, brincadeira, né, Show, José? É brincadeira. Tomou cuidado, né? Valeu.